5, 4, 3, 2, 1 Ritmos do Brasil Ritmos do Brasil aqui na Trianon AM 740 São Paulo com a apresentação de Roseli Bueno Eu sou Roseli Bueno e espero você de segunda a sexta das 15h às 16h no programa Ritmos do Brasil com música, informação, dicas de utilidade pública Minuto de Sabedoria com o Edidana e o quadro Vaidoso, Vaidosa Entretenimento com sorteio semanal dos melhores espetáculos do Circuito Paulista com o colunista social do portal R7, Ruvin Singal Boletim diário da FAPESP, Federação dos Aposentados e Pensionistas de São Paulo Participação diária do deputado Arnaldo Farias de Sá com informações sobre Estatuto do Idoso e Previdência Social Ainda você pode pedir músicas através do quadro Zap Zap Envie seu pedido musical para 0 operadora 11 98478 9021 98478 9021 Rádio Trianon A mais paulista das rádios, a Rádio da Avenida Paulista Tá ligado? É claro que eu tô! Rádio Trianon Muito boa tarde! Hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher Nosso programa Ritmos do Brasil vai até as 16h30 Às segundas, terças e quintas E nas quartas e sextas até as 16h Sempre ao vivo falando dos estúdios da Rádio Trianon No ar, Ritmos do Brasil Alegria, música, informação, dicas e tudo mais Para encher a sua tarde de emoção Este programa é feito com carinho para pessoas de bom gosto Sou Roseli Bueno e convido você, ouvinte Para juntos seguirmos no universo da música popular brasileira Tá ligado? É claro que eu tô! Rádio Trianon E agora a gente vai para o quadro novo Opinião Pública Opinião Pública Nós vamos falar hoje sobre a liberação do aborto O autocomissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos A liberação do aborto e dos contraceptivos Nos países mais atingidos pela epidemia do Zika Que pode provocar a má formação congênita em bebês E em casos de contaminação por mulheres grávidas A recomendação foi anunciada em Genebra, na Suíça E leva em consideração legislações nacionais Como a do Brasil Que não autorizam a interrupção da gravidez A medida deve ser tomada em caráter de urgência Em especial na América Latina Onde a incidência do vírus é de casos E dos casos é muito maior É urgente que as leis que restringem o acesso a esse serviço Sejam revistas em adequação com as obrigações dos direitos humanos A fim de garantir o direito à saúde para todos As autoridades e médicos vêm recomendando que não se engravide neste momento Mas não disponibilizam os meios adequados Como podem pedir a essas mulheres que não engravidem Sem oferecer a possibilidade de impedir a gravação A gravidez nos casos da constatação da síndrome da microcefalia O autocomissariado dirigiu o recado à América Latina Onde o mosquito Aedes aegypti é mais presente O inseto é considerado o maior vetor de transmissão do vírus Que em caso de gravidez pode gerar complicações na formação do feto Em especial causando microcefalia Enfrentar a propagação do Zika é claramente um desafio maior Para governos da América Latina Afirmam as autoridades da Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas Mas o conselho de alguns governos Para que as mulheres adiem à gestação Ignora na realidade que muitas mulheres e garotas Simplesmente não podem exercer o controle Sobre em quais circunstâncias elas vão engravidar Em especial em um ambiente na qual a violência sexual é tão comum A entidade advertiu ainda que as legislações Que proíbem ou restringem políticas públicas De acesso a serviços de saúde e de procriação Em especial em circunstâncias epidêmicas como a atual Estão em contravenção com o direito internacional Você vai ficar agora com o depoimento do Edson Via Voga e do Paulo Cabral Meu nome é Edson, 45 anos, cabeleireiro da Moca Sobre aborto, não temos leito em hospital para doença congênita E usar o aborto como método contraceptivo é o fim Bom, moral da história, sou contra aborto em qualquer circunstância Meu nome é Paulo Cabral, eu moro no bairro do Jardim Paulista Estou chegando aos 50 A minha profissão é captador de imóveis E a minha opinião sobre o aborto é uma opinião Eu particularmente sou contra o aborto Mas eu acho que quem manda no corpo da mulher é ela Ela que tem que decidir, mas eu jamais seria a favor Mas eu não sou uma mulher, a mulher que tem que tomar essa iniciativa Sou contra Qualquer brasileiro que estudou história na escola sabe que nosso país é laico Ou seja, as leis independem da religião Diferente de lugares como o Afeganistão Onde uma liderança religiosa tem soberania para governar com base em suas crenças Nossa legislação prevê o respeito igualitário em todas as religiões Contudo, não dá respaldo na área jurídica e nem de saúde A grande evidência disso pode ser vista hoje Quando foi publicado no Diário Oficial da União a portaria 437 Que revoga a portaria 415 de 2014 Aquela que regulamentava e tornava mais acessível o aborto pelo SUS Nos casos que já eram permitidos legalmente Gravidez gerada por estupro Risco de morte para a mulher e anencefalia do feto O Ministério da Saúde do governo Dilma simplesmente voltou atrás Configurando a falta de responsabilidade e ausência de compromisso Com a vida de milhares de mulheres brasileiras A OMB, Organização Mundial da Saúde Declarou a epidemia uma emergência internacional E advertiu para a propagação explosiva do vírus Você escuta agora o depoimento da Rita e da Vânia Vap Meu nome é Rita, eu sou de Pirituba Tenho 54 anos e estou na área da confecção Eu sou contra o aborto porque uma vez que a pessoa quis ter um filho Ela tem que assumir a sua responsabilidade Rádio Trianon O meu nome é Vânia Vap, moro no bairro da Vila Mariana Tenho 45 anos A minha profissão é analista de crédito e financeira E a minha opinião sobre o aborto É que uma vida jamais deve ser rompida Em momento nenhum Por mais dificuldades que uma mulher possa ter Eu acho que ela tem que assumir esse compromisso Desse filho que está sendo gerado Porque é um momento único da mulher E para o filho também Eu acho que é um amor É um comprometimento Independente de qualquer coisa que tenha acontecido É um amor que você tem que seguir com você Qual a diferença entre liberação, descriminalização e despenalização do aborto? Maurício Pessoa, advogado e professor de Direito Civil Da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC Explica que na prática não há diferença alguma Hoje, tanto a mulher que passa pelo aborto Quanto o médico que o realiza Estão cometendo um crime A descriminalização aumentaria o número de abortos praticados no Brasil? Segundo Maurício Pessoa, é importante entender Que até o momento as estatísticas de quantos abortos são feitos no país São apenas estimadas O que conhecemos de fato São os casos de abortos que acabam em complicações Nesses casos, as mulheres procuram os hospitais E o Estado consegue ter um controle sobre as incidências Com a descriminalização Em um primeiro momento, o número poderá até parecer alto Mas é preciso lembrar que isso ocorre justamente porque hoje a prática é clandestina E faltam dados concretos sobre ela Maurício Pessoa adverte que será preciso acompanhar os dados estatísticos Durante um bom tempo após a descriminalização Antes de afirmar que houve aumento ou diminuição do número de abortos Em função da lei É exatamente isso que defende Rosângela Talib, integrante da ONG Católicas pelo Direito de Decidir Em um primeiro momento, há um acréscimo referente à demanda reprimida Depois de um tempo, esse número tende a se estabilizar Com uma significativa diminuição de casos Agora você vai ouvir as declarações da Cláudia, da Deise, Claudete, a Isabel Todas as mulheres que deram suas opiniões Eu sou Cláudia Fisioterapeuta Eu moro no Morumbi Tenho 51 anos Minha opinião é a seguinte Qualquer má formação que não tenha sobrevida Tem que ser feito a boa No caso de estupro Se a mulher não tiver um respaldo da lei Ela pode morrer por vários motivos Inclusive infecção Porque isso é feito em clínicas clandestinas Não com aporte da lei Meu nome é Deise Tenho 51 anos Moro no bairro Vila Sônia A minha opinião é que Tem que ser só quando eu estupro Meu nome é Claudete Moro no bairro do Jaguaré Sou empresária Tenho 46 anos A minha opinião é só no caso de estupro Meu nome é Isabel Eu sou do bairro da Vila Sônia Tenho 54 anos Minha profissão é pedagoga Sou pedagoga E a minha opinião sobre o aborto É a seguinte Não que eu seja a favor do aborto Eu não abortaria Mas eu sou a favor da liberação do aborto O que eu gostaria de dizer É que tem que ser uma liberação assistida Dentro da lei Tem que ter critérios Eu acho que tem que ter uma legalidade sim Então eu acho que tem que ter Mas assistido dentro da lei Uma coisa organizada Quais as consequências legais Hoje para a mulher que faz um aborto A mulher responde criminalmente Pelo ato com pena de detenção De um a três anos Na prática porém São raras as condenações criminais A criminalização do aborto Não é um impeditivo eficiente Para as mulheres Segundo o advogado E professor de direito civil Da Pontifícia Universidade Católica De São Paulo PUC Maurício Pessoa São os médicos que realizam os procedimentos De interrupção da gravidez Os mais interessados na descriminalização Quais foram as mudanças mais significativas Que ocorreram nos países Que despenalizaram o aborto Observamos o uso indevido do aborto Acontece uma banalização do procedimento Defende Elenise Garcia Presidente do Movimento Nacional Da Cidadania pela Vida Brasil sem aborto Além da penalização Ela afirma que estudos mostraram Que os países que descriminalizaram o aborto Apresentaram maior incidência De doenças psíquicas nas mulheres Que passaram pelo procedimento Por outro lado Especialistas defendem e dizem Que os governos dos países Que liberaram o aborto Ganharam muito em matéria de saúde pública Diminuíram suas despesas relativas a leitos Por complicações ginecológicas Diminuíram os índices de mortalidade materna Aumentaram o serviço de educação sexual Possibilitaram maior acesso da população Ao uso de anticonceptivos Você vai ouvir agora os depoimentos Da Silvia, Denise, Roseli e Carla Meu nome é Silvia Sou do bairro do Caxingui Tenho 56 anos Eu sou a favor do aborto Eu acho que as pessoas que tem problemas Com má formação do feto Eu acho que elas Existe dentro delas Uma possibilidade de dizer sim Ou não para prosseguir com a gestação E eu acho que cada um tem a sua cabeça A sua mentalidade Em qualquer outra situação Com relação ao aborto A minha opinião é que eu sou a favor Boa tarde, meu nome é Denise Eu tenho 50 anos Moro no Caxingui E atuo na área da estética A minha opinião sobre o aborto Eu sou contra o aborto Eu acho que o nosso país Não está preparado Para nenhum tipo de aborto E eu sou contra Eu acho que se Deus te mandou isso É um filho, alguma coisa assim É porque você tem que ter Você tem que assumir Meu nome é Roseli Sou da Vila Suzana Tenho 45 anos Sou mãe em tempo integral E tenho duas filhas Uma de 7, uma de 12 anos E a minha opinião é que Acho que as pessoas Têm que ter o livre-arbítrio Sim, com o respaldo da lei Principalmente em caso de A pessoa sofrer algum tipo De agressão física Agressão sexual Oi, meu nome é Carla Eu sou da Vila Suzana Tenho 37 anos Sou mãe Mãe de duas meninas Uma de 5 e outra de 3 E hoje eu não trabalho Eu sou mãe em período integral E eu sou a favor do livre-arbítrio mesmo Em questão da violência sexual No caso Ou questão de doença Má formação Qual o papel das religiões Nesta discussão? Acho legítima a manifestação Sob o aspecto religioso Todos têm o direito De se manifestar Contudo a discussão Precisa ser mais ampla Englobando aspectos éticos Médicos e científicos Vivemos em um país laico Ou seja, o Brasil é oficialmente neutro Em relação às questões religiosas Não apoiando E nem se opondo A nenhuma religião No que tange a decisão Ou não da mulher Da prática de aborto Estado e igreja São independentes E separados no Brasil Sabemos que na realidade Não é bem assim Qual a tendência No mundo hoje Descriminalizar Ou continuar proibindo a prática? Não há consenso Sempre há uma forte oposição Quando falamos Em despenalização do aborto O debate tem aumentado E já é possível Ver um movimento mais forte Para descriminalizar Mas além de moral Essa também é uma discussão política O governo que estiver No centro do debate Pode determinar Que ele venha à tona ou não Você vai ouvir agora Um dos maiores especialistas E médicos do Brasil Doutor Drauzio Varela Eu não tenho mais idade Para me surpreender Com a estupidez humana Mas eu confesso Que é revoltado Com a atitude Desse médico Que atendeu Uma menina Em processo de abortamento E chamou a polícia Qual a função da medicina? A função da medicina É aliviar o sofrimento humano O que fez esse médico? Percebeu a menina Que fez um abortamento Sem assistência médica nenhuma Fez por conta própria Numa situação complicada Ele atendeu Ouviu a história Calçou a luva Fez um toque Examinou o útero Os anexos Tomou a conduta adequada Terminou Ele passou a mão no telefone Chamou a polícia Ele estava colaborando Para diminuir o sofrimento Dessa menina Ou para aumentar O drama O calvário Pelo qual ela vai atravessar Agora com esse processo Nas costas A situação do aborto No Brasil É uma hipocrisia Generalizada Porque a verdade É que nós vivemos Uma situação Em que o aborto É livre Para aquelas que tem dinheiro Para pagar Quem tem dinheiro Procura um médico Um hospital Vai fazer um abortamento Com uma segurança razoável Com médicos experientes Desde que bem Remunerados As que não tem dinheiro É que ficam totalmente perdidas E aí caem na mão das curiosas Da amiga Ou de alguém Que conhece alguém E essas acabam correndo risco É a quinta causa De mortalidade materna No Brasil São os abortamentos Complicados Existe um estudo Feito pela Universidade de Brasília Que é referência Da Organização Mundial da Saúde Mostrando que Acima dos 40 anos de idade 20% das brasileiras Fizeram aborto Você certamente Conhece alguém Que fez aborto Não conhece? Se nós fôssemos Aplicar A legislação Nós teríamos aí Sete a oito milhões De brasileiros Que deviam ir para a cadeia Haveria prisões Para tanta gente? E essa pessoa Que você conhece Ou essas pessoas Que você conhece Que foram Que se sentiram Obrigadas a fazer um aborto Por não ver outra saída Você acha que mereciam Ir para a cadeia? Acaba de ser publicado O estudo mais completo Que eu já li Sobre a relação Entre atividade física E mortalidade Olha, essa matéria é complexa Ficaríamos aqui Semanas e semanas Falando sobre O assunto Da liberação do aborto O que eu quis fazer É só trazer uma reflexão Para você, mulher Principalmente hoje Que é o Dia Internacional da Mulher Sobre os seus deveres Sobre os seus direitos E sobre o seu corpo Grande abraço Para todos Que estão antenados aí E gostaria de mandar Um beijo especial Para a minha sogra Dona Maria Sastre Que ela está ouvindo agora E ela criou Quatro meninos E um deles É meu marido Amo demais Dona Maria Conta comigo sempre Viu? Você também É minha mamãe A minha já foi embora Mas agora ficou você Viu? Rádio Trianon A mais paulista das rádios A Rádio da Avenida Paulista Ritmos do Brasil Quero aproveitar a oportunidade De agradecer o Gilberto Moura O Giba da Cultura Lá de Diadema Nós vamos fazer um show maravilhoso No dia 19 de março Às 20 horas No sábado E neste show Eu vou cantar Feira de Mangalho Que é a música maravilhosa Da Clara Nunes E estarei trajada também De Clara Nunes Em homenagem A nossa querida E saudosa Clara Nunes Beijo ouvinte Neildo Cleo da técnica Aos amigos do Facebook Sintonizados pelo site Rádio Trianon Já sabem né Todos os dias A partir das 15 horas Vem aqui comigo Roseli Bueno Beijo Tchau Tchau Você ouviu o programa Ritmos do Brasil Com Roseli Bueno 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 Música 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 Música